E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, sou Josias Colella do canal Águia Branca Arte Mateira. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? Nesse pedacinho de mata, quer pedir licença para entrar, né? Porque aqui é terra estranha, né? Porque aqui não é nossa casa, então a gente com educação a gente pede licença para entrar, né? E esse aqui é o logo do meu canal. Águia Branca Arte Mateira. Então eu estive aqui, já faz um tempinho já, uns dois meses, dois meses e pouco, né? Aí até que estava seco, mas como hoje está tempo nublado, está garoando, né? Então aí eu vou ter que estar fazendo, colocar o todo, a rede, né? Porque eu não tenho a barraca, né? Eu não trouxe também a barraca. Porque eu tenho uma antiga, né? Mas eu quase não uso ela. Então eu falo que não tem, porque é bem antiga. Daquela em gru, né? Em gru, então é bem antiga. Mas eu sempre estou acostumado a estar com... É com o rede, né? Lá no fundo tem uns paturi. Opa, seu Josias. Vamos lá. Deus quero, quero. Então, aí eu estou, né? Vindo aqui, arrumar um lugarzinho. Pra poder estar armando a barraca, né? Armando a barraca e... Colocando o todo. Eu estou pensando por aqui. Pensando aqui, ó. Nesse canto aqui. Entendeu? Aí eu estou pensando em colocar aqui. O todo. Barraca, né? Então é isso aí. Então, eu já... Pra ganhar tempo, né? Já montei ali a barraca. Barraca não, o todo, né? Aí a rede. E aqui, ó como está cheio d'água. Vendo? Também já fiz essa mesinha aqui. Já fiz essa mesinha também, ó. Entendeu? Pra ganhar tempo. Agora, vamos estar dando mais uma agilizada, né? Aí depois a gente retorna de novo. É isso aí. Então, eu já... Trouxe aqui algumas coisinhas, né? A gente está passando aqui. Porque hoje eu quero passar o dia, né? Como está garoando, fazer o fogo aqui. Fazer o fogo ali vai ser meio complicado, vai não? Mas, eu queria fazer bloco e arco, né? Não pedra, é pedra e ferro, pedra, né? Eu queria fazer bloco e arco. Mas está acendendo fogo, né? Mas, com esse tempinho aqui, chuvoso, fica meio complicado, né? Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou ter que acender com fogo e pedra. Ó, fogo e pedra. Aço e pedra, entendeu? E está fazendo aqui. Porque... Eu não posso ir muito lá para o fundo. Porque aqui eu estou afundando já. Ó, cheio d'água. Entendeu? Aí o nego fala, Pô, você ficou bem na pontinha. E se chover forte? Não, se chover forte, ela não... Ela não vem para cá, não. Ela vai para lá. É, a caída dela é para lá, entendeu? Aqui está seco, doutor. Aqui o doutor está seco, ó. Está vendo? A gente vê pela marca, está vendo? A marca, aí, ó. A marca do capim. Olha lá, ó. A marca do capim, entendeu? É onde a água chega, ó. Então, doutor, aqui... Aqui é seco. Então, é isso aí, Sr. Josias. Então, para não perder o costume, né? Já preparei aqui o cafezinho. Entendeu? Aqui já coloquei o espiriteiro, né? O fogareiro, né? Que é o café, aqui. É a minha cuxa, né? Então, vamos estar, né? Eu pôs isso aqui. Aí, vamos estar, né? Usando... Epa, celular para... Olha o seu celular. Fica aí, rapaz. Fica aí, não dá para cair, não. Gravar sozinho é isso aí, né? Gravar sozinho é assim mesmo, né? Vamos estar... Aqui é a paquinha de pescoço, né? E a minha perdeleira. Já acendeu. Acredita nisso? Já? Vou te mostrar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aproveitando, estou juntando as lenhas, né? O cafezinho já está fazendo cafezinho. Estou pondo aqui debaixo da mesa porque se chover também está garoando e o vento está forte. Madeira aqui é que não falta. Eita, aí sim. Está nisso, o açúcar, pernilongo é o que mais tem aqui. Aqui é o meu pica-fumo. Eu tenho ele já uns dois anos ou mais, só que quase eu não uso ele, quase eu não uso. Essa aqui é a minha 2 e 1, vocês já conhecem. Então é isso aí. E aí, ó. Eu podia estar usando esse fogo para acender lá. Mas é que eu gosto sempre de estar fazendo estilo bushcraft. Por isso que é águia branca, arte mateira. Ou seja, arte do mato é a mesma coisa que bushcraft. Ou seja, eu uso as coisas do mato para poder estar sobrevivendo. Essa é a diferença. Agora, quem está perdido na mata, aí o pessoal não vê a hora de sair da mata. Eu não, eu sou ao contrário, eu não vejo a hora de ficar dentro da mata. Mas é isso aí. E vamos tomar um cafezinho aqui, né? Vamos tomar aquele cafezinho. Estão servindo? Estão servindo? Estão servindo? Estão servindo? E está chovendo. Opa, senhor Josias. Opa, senhor Josias. É bom demais, né? Cafézinho, ó. Olha lá, que bonito, né? Eu estarei, né, acendendo aqui o fogo. Eu vou ter que fazer um fogo próximo aqui. E se começar a chover muito, né? Aí vou ter que arrumar um jeito de colocar quatro madeiras, né? E pôr uma loninha em cima. Porque já está garoando, ó. Se você olhar lá na água, olha lá. Entendeu? Ai, ai. Deixa eu pôr isso aqui pra cá um pouquinho. Aí. Eita, seu Josias. Pendurar ela. Deixa eu pendurar essa minha bolsa aqui, né? Deixa eu pendurar essa minha bolsa aqui, né? Deixa eu pendurar essa minha bolsa aqui. Deixa eu pendurar ela aqui. Ei, vai correr isso! Aí! Deixa eu pendurar toda a boca aqui. Vamos lá. Pois é, a garota está firme aí, né? Ai, ai. Vamos arrumar aqui um ninho, para fazer um ninho, né? Está meio úmido assim. Vamos arrumar um ninho aí, para poder estar acendendo o fogo aí. Ai, ai. Arrumei um ninho aqui, vamos ver se nós conseguimos, né? Os pênis longos estão atacando aqui, viu? Bom, para quem não sabe, isso aqui é tecido carbonizado. Isso aqui, ó. É tecido carbonizado. Vamos estar usando aqui uma pedrinha aqui, né? E um strike, né? Vamos ver se nós conseguimos. Acendeu. E nessa, já deixa. Vamos pôr aqui no meio do ninho, né? Um pouquinho mais um pecido carbonizado, né? Porque o bicho está meio úmido, porque está chovendo. E aí, meu Deus também, a planta também ajuda, né? Aê! Vai fogo! Onde está? Vou colocar aqui para poder... Vira! É, rapaz! Agora... É manter o fogo aceso. Chovendo... É meio complicado, né? Mas... Vamos acertar um pouquinho aqui. Aí! Aê! Tá vendo? Lugar... Lugar bom, né? O ruim é que está chovendo, né? Eu vou ter que dar um jeito de... 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 Deixar aquele fogo aceso. E começou a ventar agora... Na barraca. Aê! Aê! É isso aí! Aê! 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 Vamos lá. 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 A casca da laranja. A casca da laranja ela espanta os pernos longos. Vamos lá. É cítrica né. Vamos lá. 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 Hoje eu vejo se eu fico aí, provavelmente, aí um dia todo aqui. Tchau, tchau. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o negócio é comer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, a perninha aqui tá. Abaixa a mão um pouquinho, né? Abaixa a mão um pouquinho aqui. Aí. Ó. Um pouquinho de cafezinho, né? Tá abaixado mesmo aqui pra vocês verem, né? Vamos ver se eu consigo abaixar um pouquinho mais aqui, né, seu Josia? Aí. Tem, 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 tem aqui. Tem aqui, né? Tem aqui, né? Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra esses momentos aqui, né, rapaz? Você trabalha aí a semana todinha. Aí chega, final de semana, você quer relaxar um pouquinho, nada melhor do que ir pro meio do mato, né? Nada do meio do mato pra respirar aquele ar puro, né? E curtir a minha mãe na frente. Tá ventando, viu? Tá ventando. Mas hoje eu vim prevenido, né? Eu passei ali, peguei esse pôr, essa lona de plástico, né? Todo, né? Seis reais. Olha, vai chover, meu? Deixa eu levar isso aí. Porque eu tenho uma lona, só que ela é pesada, sabe? Ela é uma lona mesmo, só que é bem pesada. Então, assim, pra acampar, assim, de passagem, não é aconselhável não, né? Agora, se for pra uma base fixa, né? Aí você pode ir lá, deixar boniquinho, né? Arrumado, boniquinho. Mas, assim, coisa de momento, né? De horas. Passar umas duas, três horinhas no meio do mato. Aí você acha que vai chover? Seis reais. Tá longinha aí, ó. Dá pra usar um bocado de vez. É que eu não mostrei eu amarrando ela, porque quando eu cheguei até tava chovendo já, entendeu? Então eu tive que o mais rápido possível. O mais rápido possível eu tive que fazer, né? Essa essa coberturinha aí pra poder pôr na rede, pôr nas folhas, né? Aí deu uma maneirada. Aí eu peguei e fiz aquela mesinha ali, entendeu? Mas eu não cortei nada de árvore. Nada. Tudo madeira caída. A única coisa que eu cortei foi um galinho verde. Essa daqui, ó. Esse galinho. Só esse que eu cortei. O resto tá tudo aí. É uma inatureza. ou seja, eu não eu não modifiquei nada, entendeu? Eu só dei uma quebrada de mata aqui nem limpei aqui, ó. Entendeu? Porque aqui é só hoje, né? Aí amanhã ou depois, aí quando eu vim aqui de novo, né? Aí eu já já tá amassado, né? Aí é mais fácil limpar, né? Mas é que eu não gosto de estar mexendo muito, não, entendeu? Eu prefiro usar o mínimo possível de materiais vivos, né? Ou árvore viva, as coisas vivas. Eu não uso. Eu prefiro mais a pegar do chão, entendeu? Porque tem um monte de madeira no chão. É só você ir e procurar, entendeu? Nada vem fácil, né? Porque procurando tem bastante, que nem eu mesmo. Eu achei essa madeira é por madeira seca. Entendeu? Que nem eu. Eu cortei um bocado de madeirinha ali e tem um bocado lá. Aí depois é só colocar aqui, entendeu? Depois que eu terminar o vídeo eu vou colocar aqui e vou ficar aí o resto do dia até aquela fruta pra comer depois, né? Eu quero passar pelo menos aí umas seis horas aqui, né? É, porque sempre quando eu venho duas, três horinhas eu quero passar aqui umas seis da oito horas. Respirando um ar puro, né? Curtindo a mãe natureza. É muito bom, pô. É muito bom. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Eu queria fazer um vídeo rápido, né? vou depor uma boa causa, né? Deixa eu dar um pause aí pra poder fritar melhor aí pra depois eu continuar porque daqui a pouco vai ser duas horas aí o pessoal vai falar nossa, por que um vídeo tão desse tamanho? E tem uma coisa, né? Eu não edito vídeo. Ou seja, é tudo ao vivo e a cores. Eu não corto nada. Eu só dou pause pra não ficar pra não prolongar o vídeo. Só isso, mais nada. então é a mesma coisa que você tá aqui comigo, entendeu? Aí você vê as dificuldades, você vê tudo. Mas esse é José, já falou demais. Vamos lá. Vamos lá. Eu já paguei a brasa aqui. Agora sim. Paguei a brasa, né? Aí agora é só apreciar, né?